Fala, galera! Eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E hoje, galera, o vídeo vai ser bem interessante. Hoje é um vídeo que eu acho que todos vocês me pediram aí nos comentários dos outros vídeos, que é basicamente o dia em que a Lívia, que é a minha filha adotiva, a nossa filha adotiva, vai conhecer pela primeira vez a Elo House. Exatamente. Vini, como que você acha que vai ser? Mano, eu acho que ela vai ficar em choque, porque lá é gigante, né? Não, lá é uma mansão. Lá é a Mansão Elo. Para quem não sabe, a Mansão Elo tem aproximadamente 5 mil metros quadrados. E a Lívia está aqui atrás, olha. Mostra a Lívia. Ei! Lívia! Ela está toda engobadinha. Olha aqui, Lívia. Olha que bonitinha, igual uma princesa. Lá tem quadra de futebol. Tem espaço gramado. Tem piscina gigante, sabia? Tem quadra de futebol lá, Brenner? Tem, você gosta? Muito, no caso, né? O que você falou, Lívia? Eu já vi, Lívia. Você já viu? Ela mostrou. Ela mostrou, mas deve ter sido em vídeo. Verdade. Vamos então para a Elo House levar a Lívia para conhecer pela primeira vez. Inclusive, vamos ver quem está lá na Elo House, né? Se eu não me engano, a Natália está lá, mas eu não sei quem mais está lá com a Natália. Se toda a galera da Elo vai estar lá, não sei. A gente vai lá, vai apresentar a casa para a Lívia e apresentar a Lívia para a casa. Então, chegando lá, quando a gente chegar, eu volto com vocês. Galera, é o seguinte, Lívia estava até aqui no meu colo, mas eu já vou colocar ela no chão, porque agora, Lívia, você vai conhecer a casa comigo. É mesmo. É mesmo, está vendo? E aqui você já vê, Lívia, o tamanho da casa. Não é grande? É grande. Vamos lá, vem cá. Vou te mostrar agora a casa pelo lado de fora primeiro, que é o mais legal. O que você acha que tem para lá? Cachoeira. Cachoeira, ela já sabe da cachoeira. E o que mais? Piscina. Piscina. Está vendo? Eu vou te mostrar a casa. Eu vou te mostrar, galera. Fala com a galera aí, vai. Dario, eu vou te mostrar a cachoeira, o tamanho bonito. Vamos chegando. Até para você é novidade, né? Para mim também, eu também estou... Aí, olha, Lívia. Essa é a mansão Elo. A cachoeira. A cachoeira. Vem cá, você vê a cachoeira. Ui, ui, ui. Essa é a cachoeira, eu estou cuidada. Olha, você vê a cachoeira? Sabia que o patinho nada aqui? Sabia. É. Ele sumiu, ela está. Ele sumiu, ela está. Ele sumiu, ela está. Porque ela não está vendo aqui, né? Ó, vem cá, vamos ver mais a casa. Vem cá, ó. Está vendo esse negócio verde aqui, grandão? Isso é a casinha de passarinho. A casa dele é muito grande. É muito grande a casa dele. E vamos entrar lá? Eles estão dormindo, mas vem cá. Isso é um viveiro de pássaros, mas não tem pássaros. Fiz o vinho entrar para já te mostrar entrando, ó. Aí, ó. Aqui que o passarinho mora. Aqui que o passarinho mora. Ele está aqui dentro. É mesmo. Ele está dormindo. É. Eu vou lá. Você tem medo de passarinho? Não. Tem não, né? Vamos ver a sinuca. Olha que legal que é a sinuca. Aqui, Lívia, é a sinuca. Olha o tamanzão da sinuca. Aí, a sinuca. Você quer jogar sinuca? Sim. Tá, segura aqui. Agora, pera aí. Eu vou pegar a bolinha para acertar. Vem bater na bolinha. 3, 2, 1. Vai. Imagina, ela vai. Oh, conseguiu. Olha só, deixa eu te bater uma vez para você ver. Ó, vou bater. 3, 2, 1. Acertei. Eu quero estar perto da linha. Mas só está soltada. Ah, ela falou que ela quer jogar perto da linha. Ah, entendi. Para ela acertar. O que é que é ela? Ela quer acertar. Então vai, Lívia. Você vai acertar. Vou te dar outro passo. Vai. Bate forte. Vai. Vai. Olha, Lívia. Foi mesmo. Não foi na sexta. Não foi na sexta, não. Vamos lá. Vamos ver as outras coisas. Foi na terça-feira. Foi na quinta. Foi na quinta. Foi na sexta, não. Ih, já está mantendo a bolinha. Não, ela quer pequena. Vai, para a bolinha. Sim. Nossa. Olha, Lívia. Olha. Acertou ali. Ela está... Acertou. É. Acertou. Você acertou, sabia? Então vamos ver o resto da casa? Acertou até demais. É, acertou até demais. Acertei com a minha mão. É, acertou. Ela falou, acertei com a minha mão. Vamos lá. Vamos continuar a ver na casa, tá? O que você quer ver agora? Pode ser na casa. É só aquela casa, tá vendo? É aquela casa que ela está querendo ver. Olha o tamanho dessa casa, Lívia. É muito gigante. É muito gigante. Vem cá. Bu! Eu realmente não sei. Que susto. Você está dando um rolê na Hello House? Aí, olha. Não. Não, não está não. Não, você está fazendo. O que você está fazendo aqui? Eu estava vendo uma casa. Ah, eu estava vendo uma casa. Você está gostando? Sim, eu estou. Qual a parte que você mais gostou até agora? A sala. A sala? A sala? Qual delas? A Brina já te mostrou a caverna. Tem uma caverna aqui, você sabia? Você já viu a caverna? Ela é muito assustadora. A gente vai ver a caverna, não vai? Não. Não vai, vai ver a caverna. Tchau, gente. Tchau. A gente se encontra aí. A gente se encontra. Tchau. Faz assim, tchau. 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 Aqui, Lívia. Olha o que você viu. Aqui é a parte mais gostosa da casa. É a parte das comidas. É. Sabia? Sabia? Olha o fudão. É. Tem muita coisa legal aqui. Mas, eu acho... Ali tem coisas. Ali tem o quê? Você quer ver um lugar muito legal? Gente, eu vou levar ela onde a gente armazenha os brinquedos dos vídeos. Aí eu quero também. Tem que ver se tá aberto, né? É. Porque a chave tá uma produção e a produção não tá aqui hoje. A gente dá um jeito. Vamos lá ver se a gente consegue entrar, velho. Pecholinho. Tem que ser surpresa. Olha o porquinho aqui, ó. Ela tomou um susto. Eu me assustei. É um porquinho. De verdade, sabia? Olha isso. Olha isso. Isso aqui, ó. Ele roda. Tá vendo? A gente vai evitar rodar pra mostrar isso. Mas ele roda. É, rodou. Tá vendo? A cobrinha, Lívia. A cobrinha. Olha esse, Lívia. Esse. Olha. Eu não gosto de todos. Olha o sapo. É de doente. Não, não. Você não gosta de sapo? Não, não, não. Olha esse. Esse aqui é o melhor. Olha esse aqui. É um polvinho. Tá vendo? Ele tá te caráctil, mas eu vou virar. Olha, ela já sabe. Oh! Eu sei. Ela já sabe. Ela falou, eu vou virar. É, ele tá triste, eu vou virar. Gente, ela tá amando a Hello House. É um paraíso. É, é. Não, isso é pra mim. Até pra mim, realmente. Esse aqui tá aqui. Vem, vamos ver mais coisa lá. Vem. Vou te mostrar mais coisa aqui na Hello House. Tchau, Vini. Eu tenho que ir lá gravar pra galera. Ah, não, ele precisa gravar, né? Então pode vir, Fica à vontade. Lívia, olha só o tanto de mexerigo que tem no pé. Na árvore, olha. É tudo frutinha. Quer pegar uma? Eu vou te levantar e você pega. Eu vou pegar pra vocês também. Pega uma pra mim. Tá muito alta, né? Tá alta. É, tá muito alta, Vini. Peraí, eu vou alcançar uma aqui. Você vai conseguir pegar uma? É, tá verde essa, né? Ela tem uma. É. Aí, ó. As folhas tá aí. Mexerica. Eu não vou querer comer. Você não quer comer mexerica? Eu vou comer. Porque é mexerica do pé, é natural. Mas você vai comer sozinho? Você vai querer? Eu um pouquinho vou. Mas tem pouco, eu não quero. Não, mas aí você tá aqui direto, você pode pegar, né? Tá bom. Então, ó. Metade pra mim, metade pra você. Tá bom. Pode ser? Pode. Lívia, quer uma? Toma. Umazinha, não? Eu vou comer, ó. Docinha. A gente é um lugar mais assustador, hein? O quê? Ali é um lugar mais assustador. Sabe o que que é ali? Canil. É ali onde fica o cachorro. Tá ficando te cavacando. Não. Oi! Tá vendo? As pessoas se perdem nessa casa, entendeu? Meu Deus! É. Tá grávida. Pro canal da Dívia. Vira de lado. Aí, ó. Olha isso. Tá grávida. Nossa, mas é redonda, né? É. É brincadeira, tá, gente? Ela tá grávida. É uma bola. Ah, tá vendo? Ela já sacou a bola. O que que é isso, Lívia? É uma bola. Não é não. É a barriga da Dívia. A gente trouxe a Lívia pra conhecer o estúdio do Einaldi. Lívia, tá preparado? Inclusive, ele tá até ali. Olha o governo. Olha ele ali vendo. Quer ver? Olha ele ali, ó. Olha o tamanho do boneco. Gigante. Gigante. Gigante, é. Vamos lá, vamos lá ver o estúdio. Esse é você, não é? Não. É o Einaldinho. É mesmo. É o Einaldinho. É o Einaldinho. Tá vendo? Ela sabe até o nome. Agora, tampa o olho que agora eu vou te fazer uma surpresa. Vem andando com o olhinho tampado. Olha que lindo esse olho que tinha. Olhinho tampado. Calma. Vire. É o seguinte. Acende a luz lá. Antes dela vir, acende a luz ali, ó. Tem que acarar a porra. Calma aí, não pode abrir. Ó, três. Nossa, já abriu. Já abriu. Olha isso, Lívia. Esse aqui é o lugar que a gente brinca. O que você achou? Eu achei bonito. Eu achei bonito. Eu acho bonito. Sabe o que é isso aqui, Lívia? Um hidrante. Tem que ir. Olha que lindo. Vamos descer, vamos mostrar outra coisa lá pra baixo. Enfim, galera. O filme do Einaldinho. O quê? O filme do Einaldinho. Ah, o filme do Einaldinho. Ah, o filme do Einaldinho. Tá pra sair ainda. Não pode contar. Eu não tenho ciúmes do Einaldinho. Do nada? Porque, tipo assim, é que se eu sei é só dela, entendeu? Ah, entendi. Eu posso gravar com o Einaldinho tranquilo. É, que ela não vai ter ciúmes. Faz sentido, faz sentido. Ó, vamos descer. Vamos mostrar mais a casa lá e depois a gente volta. E aí, galera. Pois é. Essa foi a Lívia conhecer na Hello House. Ainda tem muito pra conhecer. Mas pro vídeo não ficar muito grande, eu vou fazer o seguinte. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Se você quiser que eu traga a Lívia aqui de novo e às vezes, sei lá, passe uma noite na Hello House junto com a Lívia, imagina. Nossa, aí ia ser. A gente faz uma cabaninha, passa a noite. Caraca, você quer fazer uma cabaninha e passa a noite aqui? Ai, meu Deus. Vai ser legal demais. A gente vai jogar futebol também. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Oi? Não, é uma surpresa. A cabaninha é uma surpresa. Vocês ouviram, né? Vocês ouviram. Então faz o seguinte. Deixa bastante like se vocês quiserem. Se vocês acham a Lívia fofa, como eu, deixa bastante like. Vá, por ela, galera. Por ela, por favor. Porque se vocês acharem bastante like, eu continuo trazendo ela aqui e a gente vai ver inclusive o crescimento dela juntos. Fechou? Tchau, galera. Dá tchau pra eles. Tchau. Bate na câmera aqui, ó. Tchau. Nossa senhora. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma